Quando cai a chuva Lembro meu bem que me abandonou Partiu para bem distante Em meus braços não mais voltou Quando cai a chuva Molhando as flores do meu jardim Lembro do meu bem-sir Que hoje vive longe de mim Quando cai a chuva Aumenta mais meu dissabor Porque a fria chuva Me traz lembranças do meu amor Quando cai a chuva Aumenta mais meu dissabor Porque a fria chuva Me traz lembranças do meu amor Quando cai a chuva Lembro meu bem que me abandonou Partiu para bem distante Em meus braços não mais voltou Quando cai a chuva Molhando as flores do meu jardim Lembro do meu bem-sir Que hoje vive longe de mim Quando cai a chuva Quando cai a chuva Aumenta mais meu dissabor Porque a fria chuva Me traz lembranças do meu amor 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 Pois vai ser lembranças do meu amor E sempre leads lembranças do meu amor Angel Independent A CIDADE NO BRASIL